Eu já te dei dicas de descobrir se você tem perfil para ser trader, de estudos, de tudo. Hoje eu vou te falar três dicas para ativar sua conta e começar, mão na massa mesmo. Oiê, meu nome é Paula Reis e você está no canal Mulher Trader, onde a gente fala de day trade, sem enrolação. Se você está chegando aqui agora, já se inscreva no canal, ative o sininho, porque essa é a forma de você ficar sabendo de tudo, tudo, tudo que a gente posta aqui para você, tá? Tem vídeo duas vezes por semana, live uma vez por semana, um monte de coisa bacana para você que está estudando, começando nos trades. Esse vídeo que eu falei na introdução, que eu te dei várias dicas de perceber se está na hora de você ser uma trader, se você tem o perfil, o que você tem que prestar atenção nos estudos, eu vou deixar nesse card aqui. Foram 10 dicas preciosas a respeito disso. Hoje já é aquela coisa mais mão na massa, abri minha conta, quero a plataforma, ativar tudo para começar os meus trades com tranquilidade. E para isso, eu vou acessar aqui o site da minha corretora parceira do canal, a Easy Invest. Vou no menu de renda variável, te mostrar aqui o caminho da plataforma profissional. Aqui é onde a gente contrata e escolhe qual plataforma que a gente vai utilizar nos trades. O Easy Trader tem o custo de R$14,00 por mês, vocês sabem que eu sempre indico ele, porque ele já tem o simulador e também a conta real. Então você consegue ali no pregão ao vivo utilizar essa conta simulada, essa conta demonstrativa, para fazer os seus treinos e os seus testes ali. Teria um botão igual o do lado aqui, o Profit, está vendo que tem o botão contratar agora? Seria assim, mas como esse produto já está contratado, então ele não me deixa essa opção. Depois que você contrata, você baixa o programa da plataforma para o seu computador, instala, faz o primeiro acesso com as senhas. Também temos vídeo de senha, vou deixar aqui o card, que é um vídeo bem legal para você não se confundir com as senhas da corretora e da plataforma. E a partir dali você já está pronta para começar os seus trades. Mas, para não correr o risco de nenhum bloqueio, isso eu aprendi com as tentativas de vocês mesmas. Muita gente já me mandou mensagem nesse momento, olha, baixei aqui, está tudo certo, alterei as senhas e não estou conseguindo começar. Dá uma mensagem de erro aqui na minha plataforma. O que aconteceu? Você esqueceu de autorizar, de assinar um termo de opções e futuro, que está logo aqui abaixo. Então a gente tinha clicado em plataformas profissionais, agora eu vou aqui, opções e futuro. Porque no day trade a gente negocia um mini índice, um mini dólar, na maioria das vezes, é mais comum nós traders negociarmos esses papéis. E para isso a gente precisa assinar esse termo de ciência aqui. O meu já está assinado, mas normalmente ia aparecer um botão, ao invés de acessar Home Broker, igual está aqui para mim, ia ter a opção aceitar. Aceitar, dar o ok, que você tenha ciência deste termo. Então esse é o segundo passo. Primeiro foi instalar a plataforma, contratar a plataforma. Segundo, assinar o termo de opções e futuros. Porque sem isso a sua plataforma não vai funcionar no pregão ao vivo ali, vai ficar bloqueando as suas operações. E a terceira é a alocação de recursos. A gente sempre fala que não é o ideal você depositar a margem mínima que a corretora pede, né? Isso também acho que estamos todas na mesma página. Ao invés dos R$25,00 ali, que é o mínimo exigido, o que eu te oriento é ter R$2.500,00 por mini contrato que você deseja operar. Isso vai te dar um plano de trade, uma tranquilidade ali de você ter vários dias com uma margem saudável para você buscar as suas metas. Quando você tem uma margem muito justinha, aí qualquer loss já te tira do jogo e essa não é a intenção. E essa margem que você depositar, uma coisa que a gente às vezes até esquece de avisar é o seguinte, você não precisa deixar parado na conta não. Você pode fazer um investimento em outros ativos, em ações por exemplo, em tesouro direto e deixar esse recurso rendendo para o longo prazo. Esses produtos também dão garantia para você fazer os seus trades, não é só saldo em conta, tá? E aí, aqui na alocação de garantias BMF, o que a gente faz? A gente garante que você está direcionando para os trades apenas esse percentual do montante que você tem investido na corretora para os trades. Então, se você tem mais do que esse valor que você está colocando em margem e você não quer colocar em risco todo o seu patrimônio, é aqui que você resolve isso. Então, nesse limite BMF, o que o sistema da corretora faz? Ele calcula um montante baseado no valor total que você tem investido em ações e em títulos públicos, títulos do tesouro direto. Ele faz um deságio, então vamos supor, você tem 30 mil reais investido nesses produtos, ele vai fazer um deságio e vai considerar 15 mil, 20 mil, enfim, porque tem as oscilações do dia a dia, então ele sempre reduz um pouco esse valor. E ele já deixa esse limite como padrão, mas se você não quer colocar em risco todos os 30 mil reais, você quer deixar ali uma margem de 10 mil para você negociar alguns contratos. Aí você vem nesse botão alocar e altera para o valor que você tem interesse. Então, eu vou colocar aqui, 10 mil. E a Easy Invest tem uma funcionalidade muito boa aqui, é esse tique que já está marcado, está vendo? Manter esse valor alocado diariamente. Algumas corretoras não têm essa funcionalidade. E aí o que acontece? Todo dia, antes de você começar a operar, logo de manhã, você tem que abrir a alocação de recursos e repetir essa operação. Dizer todos os dias para a sua corretora, assim, olha, eu quero disponibilizar como margem de garantia 10 mil reais, 5 mil reais, 2.500 reais para os meus treitos. Aqui não, uma vez que você parametrizou, já fica disponível e já fica determinado. Então, eu poderia direcionar o valor que eu acho interessante, como eu te falei, 2.500. Se você vai negociar um mini contrato só, 5 mil, 10 mil? E clica em confirmar. Digita a sua senha, sua assinatura eletrônica. A partir daí, como você ticou para todos os dias, já está salvo. Você não precisa mais fazer esse procedimento nos próximos dias. Então, já abriu sua conta, já fez os seus estudos, ativou a conta, vai começar os trades? Siga essas três dicas, esse passo a passo que eu te passei, que vai ser sucesso na abertura ali da sua plataforma, nas suas primeiras operações, nos seus trades. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui para o YouTube entregar essa mensagem para mais gente. Te espero no próximo vídeo, hein? Beijo grande e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho